Olá! Neste vídeo demonstraremos como protocolar o pedido de alteração de dados pessoais. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional cujo registro ou visto esteja ativo e que deseja realizar alguma alteração nos dados pessoais, como nome, documentos, dentre outros. Para iniciar, selecione a opção Protocolos e, em seguida, clique na opção Cadastrar Protocolo. Em Assunto, selecione a opção Profissional e, em seguida, selecione a opção Alteração de Dados Profissional. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque todas as declarações. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. No campo Descrição do Protocolo, informe o motivo desta solicitação. Insira os documentos, observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir um documento de identidade. Clique no botão Escolher Arquivo. Em seguida, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir. Importante ressaltar que o CREA Minas poderá, a qualquer momento, solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo. Pronto! Você receberá um e-mail confirmando sua solicitação. Feito 4 Legenda Adriana Zanotto